Ser programador não é só você fazer código, é você analisar cenários, analisar as melhores situações e as melhores escolhas na hora de fazer um algoritmo focando na eficiência. Fala Guerreiro Jedi, bom dia, professor Marcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código SEO. No vídeo de hoje a gente vai continuar uma série de vídeos que está na playlist, na trilha do programador focada em otimização de algoritmos. Nessa playlist eu já postei um vídeo sobre um comparativo entre função recursiva e laço de repetição, os dois executando a mesma tarefa, porém se comportando de forma totalmente diferente na parte arquitetural dele. Depois vou dar uma conferida nesse vídeo, vou deixar ele reservado para você aqui na descrição e também aqui nos cards. No vídeo de hoje a gente vai falar especificamente sobre variáveis. E aí você vai olhar para mim e vai falar, poxa professor Marcio, eu já entendo de variáveis, já domino variáveis, não preciso saber sobre variáveis na hora de otimizar, é atribuir valores e pronto. Na verdade, o conceito de variáveis é um pouquinho mais profundo, principalmente se a gente for estudar como que é o comportamento da alocação de uma variável e a forma como que essa variável se comporta em relação ao processador no caso de cálculos matemáticos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre processamento, processamento paralelo, processamento distribuído e processamento convencional, de um núcleo só onde você só tem um processador dentro do computador e que vai processar todos os cálculos que você jogar pelo seu programa, pelo seu software que você estiver desenvolvendo. E por que isso é importante para você? Na verdade, para o programador, esse conceito de otimização, ele não é assim tão importante. Para o programador, para ele, a forma que ficar mais fácil de fazer, mais viável de se fazer, ele vai desenvolver. Mas a questão é que a gente não cria softwares para a gente, a gente cria softwares para o usuário final. Então o máximo que você conseguir otimizar um software, um programa, um algoritmo, para que o usuário final tenha um resultado mais satisfatório no uso do software, melhor. Então o máximo que você conseguir fazer para que o usuário final tenha uma satisfação melhor no uso do software, cara, faça isso porque o nosso objetivo é atender em tudo ao usuário final. Ok? Então vamos lá, vamos direto aqui para a tela do meu computador, eu estou desenvolvendo um algoritmo na linguagem JavaScript, vou rodar esse algoritmo no browser mesmo, tá? E eu vou pedir para que você fique bastante atento ou atenta aos detalhes que eu vou inserir dentro da linguagem. Bora lá! Maravilha! Então a gente está aqui com o algoritmo, tenho quatro variáveis que recebem valores de 1 a 4, tenho mais duas variáveis, sendo a primeira variável E que recebe a somatória de A mais B, e a variável F que recebe a somatória de C mais D. Por fim, eu tenho a variável total que soma as variáveis E e F, exibindo o resultado deste cálculo. Olhando para essa conta, você até pode olhar e falar assim, poxa, mas tem muita variável para poder resolver um problema relativamente simples. Em parte até concordo, porque a gente poderia muito bem fazer esse mesmo código dessa maneira. Maravilha! Veja só que a gente consegue pegar aquela mesma estrutura e otimizá-la ali, né? Para nós, pelo menos na nossa visão, otimizá-la para que ela fique com a quantidade menor de linhas. E no primeiro momento, todo programador vai bater o olho e vai falar assim, realmente, essa segunda estrutura está muito mais otimizada, está muito mais fácil de escrever, está muito mais fácil de programar. Por que alguém pensaria em fazer a estrutura diferente dessa maneira, sendo que pode fazer assim de uma maneira muito mais compacta, com menos código e menos linha? Aí que está o grande quê? A gente deve sempre lembrar que o nosso objetivo enquanto programadores não é desenvolver softwares para a gente, mas sim para o usuário final. E para o usuário final, será que faria alguma diferença entre a primeira forma do algoritmo e a segunda forma? Vamos estudar. Vamos entender um conceito básico aqui de processamento, tá? Processamento. O que eu quero que você compreenda deste conceito de processamento? Você tem, basicamente, três formas de se processar um cálculo. Você pode processar isso em um processador único, você pode processar isso em dois ou mais processadores, se você estiver trabalhando com processamento distribuído, em máquinas diferentes, aí é processamento distribuído, ou você pode trabalhar com dois ou mais processadores no mesmo computador. Então, a mesma máquina, tendo dois ou mais processadores, show de bola, você vai dividir o processamento entre esses dois processadores que estão no mesmo computador. aí a gente chama de processamento paralelo, tá? Quando a gente está com dois ou mais processadores em uma máquina só, processamento paralelo. Quando a gente tem dois ou mais processadores em máquinas diferentes, se comportando como um só, você tem um processamento distribuído entre máquinas diferentes. Veja o seguinte, se a gente for analisar esse primeiro algoritmo, a gente vai ver que ele tem mais linhas, né? E esse daqui tem menos linhas, mas ambos fazem a mesma coisa. Mas vamos ver um probleminha. Está escrito errado aqui, ó. VAR total. Vamos ver um probleminha que acontece aqui. Na hora que eu pego essa variável chamada total e atribuo os valores de A, B, C e D a ela, automaticamente, eu estou pegando todas as outras variáveis, A, B, C, D, E, A, B, C e D, e atribuindo a total. Eu pego tudo aquilo e empacoto em um lugar só. Na hora que eu empacoto isso em um lugar só, esse pacotinho de dados torna-se inquebrável. O que significa isso? Significa que se eu for pegar essa variável total, for mandar para o meu processador, porque a alocação de variável é uma coisa, mas só que cálculo, quem faz é processador, não é memória. Na hora que eu for mandar isso para o meu processador, o meu processador vai pegar um pacote único. Se eu estou trabalhando com um computador que só tem um processador, show de bola, perfeito. Não tem muito o que fazer. Ele vai ter que pegar um pacote único e vai ter que executar aquele pacote. Se fossem dois pacotes, teria que executar um pacotinho de cada vez. Então, não faria muita diferença. Então, quando você está trabalhando com um processador só, essa estrutura de você atribuir vários valores a uma variável para que ele faça o cálculo ali, não tem problema, porque isso daqui, você não tem muito como fugir dessa situação, porque você só tem um processador que é capaz de fazer um cálculo de cada vez. Mas veja o seguinte, se você tem uma máquina com dois processadores, ou você tem mais computadores, cada um com um processador funcionando como se fosse um só, e você trabalha com esse algoritmo aqui de baixo, você está desperdiçando a oportunidade de utilizar os outros processadores para ajudarem no cálculo. Por quê? Você tem esse processador, e você tem um outro processador aqui. E você tem um pacote de dados aqui, um pacote de informações. Como ele é um pacote único, ele não consegue ser partido ao meio. E aí, o seu sistema operacional ou vai mandar para esse processador fazer o cálculo, ou vai mandar para esse outro processador fazer o cálculo. Veja que, neste caso, ele escolhe ou um ou o outro. Ele não tem como escolher os dois ao mesmo tempo, porque é um pacote de informações. Automaticamente, você está desperdiçando um processador inteiro, sendo que você poderia muito bem dividir o cálculo, falar assim, processador da esquerda, faça essa parte da conta, e processador da direita, faça essa outra parte da conta. E esse cenário de divisão de tarefas, a gente tem muito claro aqui, no nosso primeiro algoritmo. A gente tem uma parte da conta, variável E que recebe A mais B, e variável F que recebe C mais D. Nesse cenário, caso eu tenha uma máquina com dois processadores ou trabalhe com processamento distribuído, eu consigo muito bem ter essa situação. Processador 1, processador 2, e aqui o meu pacote 1 e o pacote 2. Deixa eu até centralizar um pouco mais. pacote 2, pacote 1, pacote 2. Entenda pacote como um termo fácil de você entender que eu estou me referindo à variável aqui, que armazenou o resultado. Então, aqui é o meu pacotinho da variável E, aqui é o meu pacotinho da variável F. O meu sistema operacional, ele vai perceber que existem dois cálculos sendo requisitados naquele momento, e ele pode muito bem mandar o cálculo 1 para o processador 1 e o cálculo 2 para o processador 2. Resultado disso, quando você tem dois ou mais processadores disponíveis, se você utiliza o primeiro algoritmo, que é maior, tem mais linhas, isso daí é claro, está bem visível ali para a gente, se você utilizá-lo, ele vai ter um poder de processamento mais rápido, porque duas tarefas estarão acontecendo simultaneamente, uma pelo processador 1, outra pelo processador 2. Se tiver outros processadores, você pode até dividir isso em mais pedaços, que daí o cálculo vai se quebrando mais facilmente. Quem vai decidir isso é o seu sistema operacional. Mas veja que nem sempre a gente utilizar um algoritmo que é pequeno para a gente, programador, é realmente útil para o usuário. Então, compensa muito mais você sentar com calma à frente do computador, dar uma olhada na estrutura, ver o que você quer fazer, ver o cenário onde você vai utilizar aquele algoritmo, e então decidir se você escreve um algoritmo que é um pouquinho maior, porém dá muito mais poder de processamento lá na hora que o usuário estiver operando o sistema, ou se você desenvolve um algoritmo que para você vai ser mais curto, vai ser mais rápido, mais fácil de você desenvolver, e lá na frente deixa o usuário se virar, se lascar com o software pesado, com o software lento, com o software atolando o processador com várias tarefas lá, e travando uma pilha de tarefas que estão para ser resolvidas, enquanto ele resolve aquele cálculo que você passou. Veja que ser programador não é só você fazer código, é você analisar cenários, analisar as melhores situações e as melhores escolhas na hora de fazer um algoritmo focando na eficiência. Eu sei que o assunto é um pouquinho complexo, eu vou pedir para que você dê uma verificada de novo, assiste novamente algum trecho, se você se perdeu em alguma parte normal, tá bom? E se você gostou desse conteúdo, é claro que eu vou pedir para que você já se inscreva aqui no canal, caso não seja inscrito. E se você está curtindo, já viu algum outro vídeo do canal, está curtindo o estilo das aulas, o estilo do conteúdo, a abordagem que eu dou aqui para a computação, cara, já aproveita, clica em curtir aí nos vídeos, dá uma ajuda aqui para o canal, para que o canal comece a aparecer em maiores resultados de buscas junto ao YouTube. E mais um detalhe, eu tenho um curso completo de lógica de programação, estou deixando o link dele aqui na descrição, é um curso meu mesmo, criei vergonha na cara, montei o curso de lógica de programação, depois de muitos alunos e muitos inscritos aqui do canal pedirem para mim. Glória a Deus, Glória a Deus. O curso está montado, ainda estou alimentando a plataforma, mas se você quiser ter acesso a esse curso, aproveita, clica no link que está aqui na descrição, com certeza absoluta, você vai ter uma visão computacional muito mais aprofundada quando você fizer esse curso de lógica de programação. Lá eu vou do começo ao fim em lógica de programação, não deixo passar nada, você vai sair de lá com a lógica top de linha pronto para poder encarar qualquer linguagem de programação. Agora comenta aí, você já sabia desse macete na hora de utilizar variáveis? Eu sei que é um assunto bastante trivial, mas muita gente acaba não dando a atenção necessária para a declaração e atribuição de valores em variáveis por achar que é algo muito bobo, algo tão simples, por que eu vou quebrar a cabeça com isso? Mas esse exemplo que eu te dei aqui fez você ter uma outra visão a respeito da atribuição de valores a variáveis e a forma como você cria as suas variáveis nos seus algoritmos? Se você foi impactado por essa informação, comenta aí, deixa um comentário falando o que você achou, se já sabia, se não sabia, se achou interessante, se não achou interessante, comenta aí, vai ser muito interessante a gente trocar essa ideia a respeito. Se você ainda não é membro do canal, tem um botão aqui embaixo do vídeo, confere lá, todos os membros do canal sempre têm alguns benefícios muito interessantes. Confere lá. Bom, por hoje é isso, Guerreiro Jedi. Eu vou ficando por aqui, agradeço muito pela sua visita a este vídeo, um grande abraço e que a força esteja com você. e que a força esteja com você.